Os drinks são garantia de sucesso nas baladas, festas e bares. Uma verdadeira mistura de sabores que podem ser preparadas de várias formas. E nós estamos num período que não podemos agloberar, nem ir para as festinhas, nem para a balada, mas nada impede que possamos beber bons drinks. E eu vim num lugar onde esses bons drinks são feitos, são preparados e quem vai mostrar para a gente, falar um pouco mais para a gente sobre esses drinks é o Benício Calaça, que é bartender, mas não é um bartender qualquer, não é um bartender comum. Ele é o bartender e você vai explicar um pouquinho mais para a gente, Benício, com um pouco dessa sua profissão, da sua história como bartender. Eu continuo sendo um bartender comum. Nada mudou. Meu de ele. A diferença é que a gente estuda um pouco mais, né? Acaba se desenvolvendo um pouco mais de técnica, um pouco mais de manipulação desses líquidos, né? Na verdade, nós somos grandes cozinheiros, mas cozinheiros de líquidos. Então, o que se faz hoje na profissão de bartender, como profissional, é estudar um pouco mais a essência disso. Não só uma mistura comum e simples de se fazer, não. Você me fala estudar aí, para a gente falar para o pessoal de casa, é estudar mesmo. É literalmente ver as combinações, o que combina sabor com sabor. Tem esse estudo mesmo? Tem essa questão de você sentar e ler e estudar, né? Não é só ficar ali imaginando sabores, não. Isso na coqueteleira a gente chama de mixologia, que seria o estudo das misturas. Então, dentro do nosso ofício, a gente tem a obrigação, na verdade, de fazer o estudo dessas combinações. Porque uma seriguela não pode combinar com um cajá. Ou pode. Tudo vai depender de como a gente vai fazer essa harmonização. Olha... Benício, eu brinquei que você não é um bartender comum e tudo mais, porque tem uma história sua aí, né? Que você está participando de um concurso semifinalista, para um concurso para representar o Brasil em Madrid. Me explica essa história desse concurso que você pode ir para Madrid. Sim, é um concurso de uma grande indústria de bebidas e é um dos maiores concursos do mundo. Ele é considerado o Oscar da coquetelaria. A World Class tem como objetivo desenvolver a coquetelaria pelo mundo. Uma competição que é realizada anualmente para divulgar e elevar a produção de bartender. Você já tem a bebida que você vai fazer lá? Você já está estudando? Você já tem assim na sua cabeça o que você vai fazer lá para representar o Brasil? Como é um campeonato, existem regras, né? Essas regras são liberadas para a gente antes de cada etapa. Então, eu nunca sei o que eu vou fazer. Então, você vai às cegas? Vou às cegas. Eu descubro momentos antes o que eu devo fazer no dia. Vou receber um casal de amigo, né? Ou a esposa, mas o marido vai fazer um jantar romântico, ela quer fazer um drink, ele quer fazer um drink. Você ensina para a gente? Ensino, claro. Vamos começar? Vamos começar. A gente vai fazer hoje três coquetéis. Vamos começar com uma gin tônica. Gin tônica. Facinho, gostoso de fazer. Ah, Benício, mas eu não gosto de tônica. Então, vamos fazer um Moscou Mule? Só que não um Moscou Mule qualquer. A nossa versão, um London Mule. Vamos fazer ele com gin. Então, a gente já tem mais um... E, afinal de contas, não é todo mundo que pode beber. É, nem todo mundo pode ir no álcool. Sim. Então, vamos fazer um sem álcool também? Bora. Gostei dessa ideia do sem álcool. Vamos lá? Vamos lá. O Benício vai ensinar a primeira bebida das três que ele prometeu. A primeira bebida. E eu quero que você ensine para o pessoal que está em casa a fazer com os materiais que a gente tem em casa. Porque a gente não tem o que tem no bar, né? Claro, claro. Eu quero que você ensine para a gente a fazer qualquer bebida. A gente vai fazer uma gin tônica. Uma maneira correta de fazer gin tônica. A gente vai precisar só de um copo de dose, que todo mundo está em casa. E uma colher. Ótimo. É só isso. Mas tudo simples. Primeira coisa, a gente vai colocar gelo nessa taça. Vou separar um gelinho aqui. A gente vai resfriar ela. Uma colher mesmo. É como se estivesse preparando a taça. Exatamente. Para receber a bebida. Gelei, descarto o gelo. Agora eu vou entrar com o nosso hibisco aqui. Hibisco. Hibisco. É pouquinho assim mesmo? Pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Nada em excesso. A dose de gin. A nossa dose de gin. O que ele vai promover aqui agora é a infusão do hibisco. Então o hibisco vai liberar um pouco de aroma e sabor para o nosso copel. Certo. Então enquanto ele libera, a gente vai completar agora com gelo de novo. Agora a gente vai entrar com a nossa tônica. Não tenho em casa essa tônica bonitinha de garrafa. Pode ser aquela que eu compro no supermercado de latinha? Pode ser de latinha. Dei preferência sempre para zero. Ela tem menos açúcar. Na hora de colocar a tônica, nada de... Está errado. Nada de malabarismo? Nada de malabarismo. Vamos só depositar a tônica no coquetel. Com delicadeza. Gostei disso. Para a gente não perder as bolhas do coquetel. Misturou. Em casa a gente não vai ter pinça de bar. Não. Então a gente tem pinças naturais. O dedinho. A nossa bebida é para a gente mesmo, então. Nosso limão. E uma fatiazinha de gengibre. Olha isso. E está pronto na cintura. Benício, então vamos para a nossa versão... Nossa não, né? A sua versão do Moscou Mule, que é o Londo Mule. Vai lá, ensina para a gente. Então no Londo Mule a gente vai precisar de uma canequinha qualquer. Pode ser aquela canequinha de café da sua avó. Esmaltadinha. Que a gente acha facinho também no supermercado, no mercado, na feira. Porque é muito simples. A gente vai colocar gelo nela. A gente vai colocar... A doce de gin. Com o nosso copinho de dose. Limão tai chi, a gente vai cortar ele ao meio. Espremer só a metadezinha. Essa metadezinha é mais do que o suficiente para temperar o nosso coquetel. Nada de encher o copinho de dose. Nada de encher o copinho de dose. E depois o nosso refrigerante de gengibre. Hoje é facilmente encontrado também em qualquer supermercado. Tem fácil, tem várias marcas já nacionais. Então dá para fazer com custo barato. Refrigerante de gengibre. Coloca também igual... Da mesma experiência da pôr. Não joga. Não joga. Misturou. Misturou. Não é essa colher, né? Mas vamos com essa aqui mesmo. E está pronto o nosso coquetel. Moscou Mule não tem espuminha? É que eu sei que Moscou Mule tem uma espuminha em cima. Moscou Mule tem espuminha só no Brasil. É a criação de um bartender brasileiro. Ah, então fora do país o Moscou Mule original? Não tem. Originalmente o Moscou Mule não tem espuminha. E de onde que esse brasileiro arrumou essa espuma? São releituras. É a nossa versatilidade na profissão. E você usa a espuminha na sua versão? Na nossa versão sim. Então vamos fazer a nossa espuminha de gengibre. E essa espuminha é um chantilly que eu compro ali no supermercado? De forma alguma. Essa espuminha... Ela é um segredo da casa. Mas a gente já tem várias espumas industrializadas que são de fácil acesso também. Prontinho o nosso Londo Mule. Esse é o nosso Londo Mule. Agora, Benício, a gente vai fazer aquele drink sem álcool que você prometeu. Porque eu sei que em casa tem pessoas que não consomem álcool. Tem mamães que estão grávidas, que estão amamentando. E a gente quer beber uma coisa diferente, mas que não contém álcool. E o conselho é democrático pra todo mundo, né? Olha, viu? A gente vai fazer o... Pink Lemonade. Pink Lemonade. Me conta aí o que é de ingrediente. A gente vai precisar de um copo alto de água, gelo, limão, siciliano agora. Um xarope industrializado de romã ou de grenadine, que você encontra em qualquer... Distribuidora. Distribuidora, você consegue comprar. E água com gás. Água com gás que a gente compra no supermercado, normal. Um mortelãzinho e um limãozinho pra gente finalizar e tá pronto. Vai lá, mistura aí que eu quero ver. Essa eu quero aprender. Vou pôr um pouquinho de gelo no copo. Mais ou menos 30 ml de limão siciliano. O nosso copinho é quase cheio de dose de xarope de romã. A gente vai misturar isso. Vamos completar com gelo. E água com gás. Água com gás. A gente vai mexer ele levezinho, pra não perder os gases também da água. E vamos finalizar com o limão siciliano. A gente coloca os pedacinhos lá dentro. E um ramo de hortelã, pra gente dar aroma no coquetel. Como é que a gente libera o aroma do hortelã? Dando a palminha nela. Só uma palminha? Só uma palminha. Olha! Serviu. E tá pronto o nosso pique de limonete. Esse, eu vou experimentar. Não é à toa que tá sem álcool, né? Esse aqui, eu vou ser obrigada a experimentar. Por favor. Vinícius, quer ver? Licença, vou tirar minha máscara aqui, porque não dá pra beber de máscara. Deixa eu ver aqui se eu vou aprovar o pique de limonete. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar aqui com você, Vinícius. Vou te agradecer por nos receber, por contar a sua história. Vou te desejar uma boa sorte, né? No concurso que você vai fazer, que você vai participar. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Muito sucesso. Ó, eu espero que você tenha gostado aí em casa, né? Aproveita, faça o seu drink. Faça pra você, pro seu bem. Convide um casal de amigos, né? Sexta-feira, tempinho gostoso, sábado, domingo. E ó, vamos aproveitar?